Oh, oh, louco, estilo, na pensada Oh, montão de lourinho do meu parceiro Oh, 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 oh Essa daqui é pra beijar na boca Nossa, meu irmão Assim, ó Caralho, apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Caralho, não se preocupe com a despesa Se quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas eu quero ouvir Esse som que tá tocando vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano Mas eu quero ouvir Esse som que tá tocando vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Oh, volta aqui, meteu chifre no chão, sagrado no terra, Betinho Acolha, menino Meu pessoal do águia tá curtindo aí Boja, abraço meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Eu vou beber e chorar E chorar Caralho, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas eu quero ouvir Esse som que tá tocando vai lá pros anos 90 Pois é Zé e Luciano Mas eu quero ouvir esse som que tá tocando Olha pros anos 90 Pois é Zé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Boró louco Estilo na pisada Diretamente de Corpus Baio Pra onde tiver tocando, hein, meu rei? É só do tocando, discutindo, hein? Foi o meu pai que me quis assim Desvantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desvantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma sete noite e dia No meio da putaria Minha banda estourou Toda arrumada, só as top do meu lado Sou vaqueiro, uma famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Esmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Esmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu sei que é só uma sete noite e dia No meio da putaria minha banda estourou Toda arrumada, só as top do meu lado Sou vaqueiro, uma famada onde eu cheio tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Pepe Ferreira, o som que contagia Para as piriguetes baladeira Essa é pra vocês, hein Vem Sucessão Piriguete baladeira É da zoeira Quando vai pro forró, a bepinga a noite inteira Ao som do paredão Ela rebola Faz cara de safado e mexe o seu corpo de mole Piriguete baladeira É da zoeira Quando vai pro forró, a bepinga a noite inteira Ao som do paredão Ela rebola Faz cara de safado e mexe o seu corpo de mole Olha pipi Piriguete baladeira Ela tá solteira e puxa a vida sem fronteira Olha pipi Piriguete baladeira Ela tá zoeira e nem aí pra bagaceira Olha pipi Piriguete baladeira Ela tá solteira e puxa a vida sem fronteira Olha pipi Piriguete baladeira Ela tá zoeira e nem aí pra bagaceira Olha piriguete baladeira Negócio bom O negócio bom Felipe C10 De Picos Bialbi Morugando as mentais Piriguete baladeira É da zoeira Quando vai pro forró, a bepinga a noite inteira Ao som do paredão Ela rebola Faz cara de safado e mexe o seu corpo de mole Piriguete baladeira É da zoeira Quando vai pro forró, a bepinga a noite inteira Ao som do paredão Ela rebola Faz cara de safado e mexe o seu corpo de mole Olha pipi Piriguete baladeira Ela tá solteira e puxa a vida sem fronteira Olha pipi Piriguete baladeira Ela é da zoeira e nem aí pra bagaceira Olha pipi Piriguete baladeira Ela tá solteira e puxa a vida sem fronteira Olha pipi Piriguete baladeira Ela é da zoeira e nem aí pra bagaceira Pepe Ferreira ao vivo Pepe Ferreira, o som que contagia Ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou a cruz dela e foi morar com o Ricardão Ei, ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as cruz dela e foi morar com o Ricardão A minha vida era bebendo dos cabaré Passando meu dinheiro, fazendo rabo a mulher Ela no aguentou, esperando o gostosão Morro no mundo, que eu blu, veja que situação Agora eu me zanguei, não quero nem saber Bebo pra dormir, eu lago pra beber Aumento o som do carro e costo do cabaré E passo o dia todo bebendo com as mulheres Ei, ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as cruz dela e foi morar com o Ricardão Ei, ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as cruz dela e foi morar com o Ricardão Abraço meu parceiro Roberto Neto, forró chique demais Olha o balaço, olha o swing Felipe Cedez, de Picos e Piauí Mandando as melhores Na rua de cachaça Mais uma vez Ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as cruz dela e foi morar com o Ricardão Ei, ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as cruz dela e foi morar com o Ricardão A minha vida era bebendo os cabaré Caçando o meu dinheiro, fazendo rabo a mulher Ela não aguentou, esperando o gostosão Arrumou o caboclo e veja que situação Agora eu me zanguei, não quero nem saber Bebo pra dormir, uma copa, bebê Aumento o som do carro e costo o cabaré E passo o dia todo bebendo com as mulheres Ei, ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as cruz dela e foi morar com o Ricardão Ei, ei, botequeiro, bote a pinga pra mim Hoje eu me acabo aqui mesmo O chiquinha bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as cruz dela e foi morar com o Ricardão Eu gosto muito demais Eu gosto muito demais Alô, botequeiro, desce mais um aí Show! Pepe, perreira, o som que conta dia Alô, moçada! Olha nós chegando aí de novo Agora no volume 2 Vem dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom e eu tô convidando você Pra assistir o nosso sonho Vem dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom e eu tô convidando você Pra que tira o nosso som Dança forró com a mulherada No sapatinho Só no miudinho, no escurinho Zungando o cangote dela, grudado nela Corpinho de violão De cinderela, e vem pra cá você também Dança forró Só no borobotó, arrocha o nó E pode ter certeza que aqui nessa zoeira Ninguém vai ficar só e vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom E piseiro bom de dançar e vem dançar o meu forró Piseiro bom, eu tô convidando você Pra tira o nosso som e vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom E piseiro bom de dançar e vem dançar o meu forró Piseiro bom, eu tô convidando você Pra tira o nosso som É gosto bom demais, gosto bom demais, hein? Só no balanço, só no swing Felipe C12 E nem gostei De piseiro bom Mandando as metade Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom E piseiro bom de dançar e vem dançar o meu forró Piseiro bom, eu tô convidando você Pra tira o nosso som e vem dançar o meu forró Vem dançar o meu forró Fizeiro bom, eu tô convidando você pra cheirar o nosso Dança forró com a mulherada, no sapatinho Só no meio-dinho, no escurinho Junga no cangote dela, no dado nela Corpinho de violão, de cinderela E vem pra cá você também, dança forró Só no borogodó, arrocha o nó E pode ter certeza que aqui nessa zoeira Ninguém vai ficar só e vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança fizeiro bom Fizeiro bom, eu tô convidando você pra cheirar o nosso Chega pra cá, dança fizeiro bom Fizeiro bom, eu tô convidando você pra cheirar o nosso Oh, por cada violeta, meu irmão Só no balançado Bola! Bola, balança! Pepe Ferreira O som que contagia Alô, gatinha! Namorado cola, não cola, não cola Sucesso! Vem comigo, vem! Só quero ficar Namorar, não cola, não rola Não cola, não rola O meu lance é só ficar Namorar, não cola, não rola Ô menina, presta atenção no que eu vou te falar Novo é que esse papo de namorar A minha vida agora é só puxão Cair na balada, sem preocupação Esse negócio de namorar Tá complicado Com tanta baladinha pra dançar Com tanta baladinha pra dançar E sem falar nossas gatinha Tô tudo de shortinho Ai meu Deus do céu Só tudo perigo Só tudo perigo Só tudo perigo Por isso que eu falei pra você, amor Relacionamento sério É complicado, amor É complicado, amor É complicado, amor Só quero ficar Namorar, não cola, não rola Não cola, não rola O meu lance é só ficar Namorar, não cola, não rola Não cola, não rola Oh menina, presta atenção no que eu vou te falar Novo é que esse papo de namorar A minha vida agora é só puxão Cair na balada, sem preocupação Esse negócio de namorar Tá complicado Com tanta baladinha pra dançar Com tanta baladinha pra dançar E sem falar nossas gatinha Tô tudo de shortinho Ai meu Deus do céu Só tudo perigo Só tudo perigo Só tudo perigo Por isso que eu falei pra você, amor Relacionamento sério É complicado, amor É complicado, amor É complicado, amor É complicado, amor Só quero ficar Namorar, não cola, não rola Não cola, não rola Olha o meu lance é só ficar Namorar, não cola, não rola Não cola, não rola Olha o som, olha o som, olha o som Fizeram bom Fizeram bom Isso é Pepe Ferreira O som que contagia Forró, short de moleque Chega aí moleque Vamos curtir com as meninas Vem colar com nós pelas ruas de Brasília Hoje vai ter desmantê-lo na quebrada Pode crer Vem com a zorra do moleque Só tá faltando você Chegou fim de semana Desliga o celular Hoje o clima tá bacana Molequinho, pode pá Hoje o nóis tá de bobeira Só de rolé Curtindo o movimento Ela pode botar fé E nós agita Agita se ligar no movimento Pelas ruas de Brasília E nós agita Agita Onde o moleque passa As meninas tudo pira E nós agita Agita se ligar no movimento Pelas ruas de Brasília E nós agita Agita Onde o moleque passa As meninas tudo pira Alô Paulinho do PR Estúdio Canta essa comigo, hein garoto Macho velho Bora garoto É o Jairinho, hein É o shot do moleque Felipe Cedês De Picos Piauí Mandando as melhores Chega aí moleque Vamos sair com as meninas Vem colar com nós Pelas ruas de Brasília Hoje vai ter desmantelo Na quebrada Pode crer E prazo rodo dos moleque Só tá faltando você Chegou o fim de semana Nosas negociam lá Olha o clima, tá bacana Molequinho, pode pá Hoje nós tá de bobeira Pode rolé Hoje no movimento Não pode Bota fé Nós agita Agita Se liga no movimento Pelas ruas de Brasília E nós agita Agita Se liga no movimento Pelas ruas de Brasília E nós agita Agita Se liga no movimento Pelas ruas de Brasília E nós agita Agita Se liga no movimento Pelas ruas de Brasília E nós agita E nós agita, agita sem ligar no movimento pelas ruas de Brasília E nós agita, agita onde o moleque passa, a menina tudo pira E nós agita, agita E nós agita, agita onde o moleque passa, a menina tudo pira Valeu macho véi, tamo junto e misturado hein Falou jarinho, sucesso é louco, se bora Chote de moleque É show Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina, no corpo de mole Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina Chote de moleque Simbora De saia puta só pra me provocar Tá cheia de maldade e rebolando a noite inteira Ela desce e sobe, ela sobe e desce Com o dedinho na boca faz cara de piriguete E seu ginga desliga um corpo escultural Quando ela rebola, eu começo a passar mal Tô gamado nela, ai que tentação E vem dançar menina E vem curtir o batidão Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina, no corpo de mole Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina, no corpo de mole Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina, no corpo de mole Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina Show! Pode swing, vai swing Filipe C10 De Picos Piauí Mandando as melhores De saia puta só pra me provocar Tá cheia de maldade e rebolando a noite inteira Ela desce e sobe, ela sobe e desce Com o dedinho na boca faz cara de piriguete E seu ginga desliga um corpo escultural Quando ela rebola, eu começo a passar a mão Tô gamado nela, ai que tentação E vem dançar menina E vem curtir o batidão Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina, no corpo de mole Dança e rebola, dança e rebola Eita menina, no corpo de mole Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina, no corpo de mole Ela dança e rebola, dança e rebola Eita menina do corpo de mola Forró, chote de moleque Vem dançar, comigo vem dançar Swing ae, agora é bola, é bola Vem dançar, se apaixonar Swing ae, agora é bola, é bola A pegada é violenta Chote de moleque Chega aí gatinho, quero ver se tu aguenta Chote de moleque, a pegada é violenta Se joga e vem pra cá, não pare de dançar Se você gosta de forró, então toma É mania nacional, o novo estouro de Brasília É sucesso aonde passa, toca nas periferias Olha a lapada de forró, com nós é bem melhor E vem dançar comigo, vem que eu te convido Vem dançar, comigo vem dançar Swing ae, agora é bola, é bola Vem dançar, se apaixonar Swing ae, agora é bola, é bola Felipe Cedes, de Bicos, Piauí Mandando as metais Chega aí gatinho, quero ver se tu aguenta Chote de moleque, a pegada é violenta Se joga e vem pra cá, não pare de dançar Se você gosta de forró, então toma É mania nacional, o novo estouro de Brasília É sucesso aonde passa, toca nas periferias Olha a lapada de forró, com nós é bem melhor E vem dançar comigo, vem que eu te convido Vem dançar, comigo vem dançar Swing ae, e agora é bola, é bola Vem dançar, vem dançar Vem dançar, comigo vem dançar Swing ae, e agora é bola, é bola Vem dançar, vem dançar Vem dançar, se apaixonar Swing ae, e agora é bola, é bola Forró, choque de moleque Swing ae, e agora é bola, é bola Esse é pra falar de amor Swing ae, e agora é bola, é bola Escuta o que eu vou te dizer Eu não tenho nada pra te oferecer Só o meu coração Não quero mais você como uma alternativa Entra de uma vez por todas na minha vida Vamos dar assistência a nossa relação Se for preciso eu vou dizer Não vou desistir de você Nunca vou te deixar Não liga pro que vão dizer Se é pra sempre eu não sei Mas o pra sempre sempre acaba Vem ficar Vem ficar Vem ficar Ficar comigo Ficar comigo Fica só um pouco mais Esquece tudo e vem ficar Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo E essa é pra você minha vida Aline Te amo Felipe Cedês De Picos Biauí Mandando as melhores Escuta o que eu vou te dizer Eu não tenho nada pra te oferecer Só o meu coração Não quero mais você como uma alternativa Entra de uma vez por todas na minha vida Vamos dar assistência a nossa relação Se for preciso eu vou dizer Não vou desistir de você Eu nunca vou te deixar Não liga pro que vão dizer Se é pra sempre eu não sei Mas o pra sempre sempre acaba Vem ficar Vem ficar Ficar comigo Ficar comigo Fica só um pouco mais Esquece tudo e vem ficar Ficar comigo Ficar comigo Vem ficar Vem ficar Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Mas fica só um pouco mais Esquece tudo e vem ficar Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Fica só um pouco mais Ficar comigo 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 Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Tô calando o tango Tô calando o tango Vou embaixo Eu vou em cima Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Tô calando o tango Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Tô calando o tango Eu vou embaixo Eu vou em cima Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Tô calando o tango Eu vou embaixo Eu vou em cima Pega a menina Pega a menina No meio do salão Logue para o lado E sinta o batidão No swing da guitarra Quero ver sair do chão É o Swing Boys A nova sensação O Swing Boys O original Oh-oh Swing Boys O original Oh-oh Chegou na minha frente Tão de repente Procurando um retinho de me conquistar Virou minha cabeça no meu coração Tentou me seduzir Acho que não vai rolar Ela chega no seu carro importado E aumenta o som que agita Não sei se ela brinca comigo No supermode Capa de revista Tem um jeito Sinto Que me conquistou Que tocou em meu corpo Sentindo o seu calor Que swing é esse? Chegou na minha frente Tão de repente Procurando um retinho de me conquistar Virou minha cabeça no meu coração Virou minha cabeça no meu coração Tentou me seduzir Acho que não vai rolar Ela chega no seu carro importado E aumenta o som que agita Não sei se ela brinca comigo Não sei se ela brinca comigo Não sei se ela brinca comigo Tem um jeito Sim Que me conquistou Que tocou em meu corpo Sentindo o seu calor Ungueza Buguesia Buguesia tá na minha Que a galera vai dançar É bola É bola É bola É bola Eba Bruguesia tá na minha Que a galera vai dançar Rebola, rebola, sem parar Ei, ei, Swing Boys, ao vivo Bora agarrar mais sucesso Simbora É pra tocar nos corações apaixonados Vou te na furada ao vivo em Tocantins Chega mais, moçada linda Te pedi desculpas, não vou dar Você magoou, me fez chorar A nossa história já deu um ponto final Se pra você não tem um valor Por que me causou toda essa dor Se desculpa é o mínimo da relação Se todo amor que eu te dei Me desse metade assim eu sei Era feliz Então ia dar, não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer meu coração Faz doer, faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer pensar em ti Faz doer o que vivi Faz doer, faz doer Faz doer o que vivi Faz doer, faz doer Morar Alô Marcão, alô Mateus Desce uma caixa de cerveja aí pra nós Um abraço aí pro meu amigo Batatinha Produções Esse é moral, hein Felipe Cedês De Picos Biauí Mandando as melhores Se pedi desculpas, não vou dar Você magoou, me fez chorar A nossa história já deu um ponto final E pra você não tenho valor Porque me causou toda essa dor Se desculpa é o mínimo da relação E todo amor que eu te dei Me desse metade assim eu sei Era feliz Tenta errada não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer Faz doer meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer pensar em ti Faz doer o que vivi Faz doer Faz doer Faz doer meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer pensar em ti Faz doer o que vivi Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Música Vem dançar, vem curtir Vem dançar, vem curtir Olha nós aí, chegou o fim de semana sem nada pra fazer Bora com nós, bora mexer Chegou o fim de semana sem nada pra fazer Bora com nós, bora mexer A mulherada dança, fleboizada gosta Bora com nós, tomar uma na roça A mulherada dança, fleboizada gosta Bora com nós, tomar uma na roça Tem um uísque, tem cachaça, cerveja bem gelada Os biriteiros tão trazendo a mulherada O uísque tem cachaça, cerveja bem gelada Os biriteiros tão trazendo a mulherada Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis aê Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis aê Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis aê Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis aê Filipe C10, de Picos, Piauí, mandando as metais Chegou fim de semana, sem nada pra fazer, bora com nós, bora mexer A mulherada dança, a flea boizada gosta, bora com nós, bora mexer A mulherada dança, a flea boizada gosta, bora com nós, tomar uma na roça A mulherada dança, a flea boizada gosta, bora com nós, tomar uma na roça Tem um isque, tem cachaça, cerveja bem gelada, os bilheteiros tão trazendo a mulherada Tem um isque, tem cachaça, cerveja bem gelada, os bilheteiros tão trazendo a mulherada Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis, aê Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis, aê Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis, aê Vem dançar, vem curtir Vambute na furada, olha nóis, aê poça Um arrozão pro meu amigo aí, João do Palco Tamo junto, hein? É botinha apurada Uma besteira fez a gente separar Dos nossos sonhos da vontade de chorar E você vem com esse jeito de quem não quer mais nada Nada, nada comigo Cara de pau passa por mim e nem me olha Diz pras amigas que me usou e agora joga fora Mas sei que toda noite me deita pra dormir E chora, chora, chora de saudade Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chorando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chorando, vem agora Olha o momento rola É pra tocar nos paletões, hein? Um tiro ou furado? Simbora, Léo Gil, vem beijos Felipe Cedês De Picos, Piauí Mandando as melhores E toda vez que a gente briga é a mesma história Fico esperando a sua volta Mas você demora E faz bricote, faz um doce E é pra ver se me enrola Não enrola, não Está escrito nos teus olhos Meus carinhos que sem mim não vive Chega de graça logo De uma vez decide Se quer sofrer mais um pouquinho Ou se quer meus carinhos Meus carinhos Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chorando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chorando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chorando, vem agora Para de fingir que não me vê aqui Seu corpo tá doido pra voltar pra mim Larga essa mania de ser tão teimosa A felicidade tá chovando bem agora É, gente, gravações, esse é moral, hein É, quem todos sonhos Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não, agora amo você Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não, agora amo você Tudo não passou de um engano fatal Tudo que te disseram não foi real Olha, escute bem o que aconteceu Foi um beijo no rosto que ela me deu E alguém estava ali com mal intenção Te disse coisas que eu nunca faria, não Cê sabe muito bem, meu coração é seu Essa felicidade agora está em suas mãos Não acredito, não, agora amo você Não acredito, não é o final da nossa história Vale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas foi sem querer Não jogue fora, não, agora amo você Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas fui sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas fui sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Tudo não passou de um engano fatal Tudo que te disseram não foi real Olha, escute bem o que aconteceu Foi um beijo no rosto que ela me deu Alguém estava ali e com mal intenção Te disse coisas que eu nunca faria não Você sabe muito bem, meu coração é seu Nossa felicidade agora está em suas mãos Não acredito, não é o final da nossa história Fale agora ou nunca mais Sei, fui errado, mas fui sem querer Não jogue fora, não agora, amo você Não acredito, não acredito, não acredito, não é o final da nossa história